Toda eleição é a mesma coisa, aquela enxurrada de santinhos na porta dos colégios eleitorais. Conduta essa, reprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral para as eleições 2018. A multa para esse tipo de infração varia de 2 mil a 8 mil reais e a pessoa ainda é obrigada a fazer a limpeza do local. Mas para a surpresa de muitos, essa foi uma das eleições mais limpas da história. É muito bom, né? Com certeza que a limpeza é outra vida, né? Essa vez foi mínimo, mas muito mínimo. Teve uns caboclinhos que ainda não aceitou, mas vamos chegar lá. E nesse primeiro turno os candidatos obedeceram a lei eleitoral e não poluíram tanto as portas das escolas. É possível encontrar um ou outro santinho, mas em uma quantidade bem insignificante. A Comurgue colocou cerca de mil funcionários neste domingo para poder fazer a limpeza. E nesta segunda-feira são mais de 3 mil trabalhando sem parar. Nós tivemos em 2014, só para servir de parâmetro, em 2014 nós tivemos 189 toneladas de lixo recolhido da porta dos colégios. De 2016, 2017, esse número caiu para 60, 60 e pouco. E esse ano a gente deve ficar na faixa de uns 30. Quer dizer, então eu acho que o pessoal está começando a conscientizar e ver que esse não é o caminho. O Ministério Público, o TRE, intensificou a fiscalização, a multa é pesada e o resultado é esse. Segundo a Comurgue, nas escolas mais centralizadas não houve tanta sujeira, mas nas mais afastadas ainda teve quem se arriscasse. Na porta da escola estadual Professor Pedro Gomes, na Vila Bajá, os trabalhadores da limpeza tiveram pouco trabalho. Mas na escola onde a Michele voltou, lá no balneário Meia Ponte... Ficou bastante papel na rua e estava chovendo, virou aquela bagunça. Ainda tem o risco de escorregar, provocar acidentes... E cair, é verdade. Quem sabe nas próximas eleições... A gente consegue, né? Eliminar esse problema. Aima.